Bem-aventurados os misericordiosos É com alegria que eu venho convidá-los para participar do 4º Congresso Arquidestes Ano da Misericórdia. Acontecerá do dia 1º ao dia 3 de julho, 1, 2 e 3 de julho deste ano, no Santuário Arquidestes Ano da Misericórdia, em Vila Valqueiro. É momento de nós aprofundarmos o tema da misericórdia deste Ano Santo da Misericórdia. Sejam misericordiosos como o Pai é misericordioso. É um convite que eu faço a você, transmita aos outros, faça sua inscrição e participe. Começa no dia 1º, na sexta-feira, com o texto da misericórdia, depois eu celebro a missa de abertura e dou continuidade a palestras, as orações, as reflexões. 1, 2 e 3 de julho, Santuário Arquidestes Ano da Misericórdia, em Vila Valqueiro, o 4º Congresso Arquidestes Ano da Misericórdia. Participe e reze conosco. Porque eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos. Porque eles alcançarão misericórdia.